Fala muito alto Porra Guilherme Tem um cara lá em cima Fala alto, não tem nem necessidade Fala baixo, por favor Fala que fui eu que mandei Não, vocês ficam gritando ai Tem uma mulher na escada ai Não sobra o que você toca Ah o cara ta deitado aqui velho Que filho da puta Caralho Raul Me ajuda velho, você ta em cima fazendo o que? Um tour? Calma ai meu jogo ta abrindo Não termina o round não Não morre não, segura Rafa Meu jogo ta ai, foi toando conexão aqui Meu Deus do céu, desculpa Caralho Raul Que que foi meu, tava dentro da biblioteca Você morre com pelinha Caralho Raul, é Mano, os cara Que play é essa? Esse cara tava deitado na Ah vai se foder velho Olha esse quadro Segura até o Gui voltar mano É segura ai, segura ai O objetivo é ai embaixo Então a gente vai fazer o que? A ideia é você ir pra longe do objetivo Ai pronto e matar Oxi, não, não, não A gente vai jogar o jogo carregado Joga o normalzinho Estrepo de bosta Rafael Pitsa que não fez o doido Puxa dois e ruxa mais cara Puxa dois e ruxa mais cara 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 Ah ele vai ver se o laser vai entrar no pré-fire só com a faquinha Ai eu aqui Mami, eu tô vendo um doente jogando Ruxa mais cara Ih tem um futeiro Ninguém respondeu vomit Ruxa mais cara Que isso? Que 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 foi? Eu não entendi foi nada Ruxa mais cara 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 era só se segurar até o de volta agora pode morrer puxar 12 puxar 12 rússia é tão cinco segundos que os caras aliados foram eliminados oi 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 em parado já viu e vamos baixo vamos tão sério cara tá me e iamã não sei fazer com esses caras não mano esses caras tá jogando se elas tem uma play bronze da porra vó aí o cara ficou deitado na porta véi e que file da Como é que era o nome daquele cara? Defenda a localização das bombas. Os caras vão pensar que sabem jogar, vão rushar de todo jeito e a gente vai deixar eles ganhar. Não, não, agora o pai tá aqui. Agora a gente ganha. Não, a gente tenta ganhar, a gente tenta perder. Porque esse mapa é bosta que o homem gosta. Eu não gosto desse mapa. Bota um mapa de habilidade. Ué? Os inimigos acharam uma bomba. Preparados o ataque. Me bota um mapa de verdade. A gente estrupa esses caras. Me bota um... um Oregon. Aí, Pri. Quem que ganha? Eu tenho um casa de campo. Eu já vou pôr um Oregon em casa de campo. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparada com paquete. Eu tenho uma aranha, né? Eu não sei onde eu coloco, mas eu tô... Tô chutado, né? Nossa, eu tô meio varado da parede. Olha isso. O cara foi... O cara foi quebrar a porta. Você tava na frente da porta, mano. Você queria que o que acontecesse aqui? Ah, deixa eu ver. Vai que... Os caras vão rushar com tudo agora. Tem quatro, pô. Olha o mocinho lá. Aparece... O malduto preso. Nossa! Que cagada! Que tiro cagado! Eu não tô acreditando nisso. Eu acertei essa balinha. Vamos jogar na moral pra gente trufar esses magos. Segura esse a quatro errado ali, né, Lacerda. Eu acertei e grudou no mato. Esse acertei e grudou na parede. Ô, Lacerda, o que que é isso? Vamos matar ele! Hahaha! Bate o cara escarabate! Tem um aço aqui. Tem um cara aqui. Bem na... bem na direita. Gui, ele vai tá mirado em você. Deixa ele ver no que eu como ele. Ele tá aqui, bem no que eu tinha aqui. Eu vou lá uns trufar nele. Se ele rushar aqui eu como. Caraca, isso é mentira. Uaz a loura. Eu meti o pé a loura atirei. Porra. Fala na janela, fala na janela. Não. Vai eu ter matado metade da vida. Termite era o tapão, Palmy. Beleza. Tem câmera em tudo aí. Termite tá lá em cima e outro tá lá fora então. Cagão principal não tem ninguém. A outra tá a janela do troféu. E o termite é o sapão. Por isso é o sapão eu vi. Só tem dois vivos né? Um é o sapão e tá. Sapão troféu, sapão troféu, sapão troféu. É só o sapão troféu, sapão troféu, sapão troféu. Ô mata essa criança aí. Tá mirado ao sapão, não bota com a cara não. Você disse o sapão e o outro vai... Foi o garagem dois. Foi o garagem dois e o outro foi o banheiro. Subiu pro troféu de novo. Tá troféu. Tá abrindo. Tá abrindo a janela do troféu. Tá coladinha pro janela do troféu. Parece que quase em cima da janela do troféu. Parece que quase em cima da janela do troféu. Tem mais testescado? Tem mais testescado? Termite eu não sei te dizer. Acho que tá escada. Dá ali as câmeras aí. Tá escada lá embaixo. Olha lá embaixo. Olha lá embaixo. Vai ter que entrar. Tá um tá a porta e o outro tá escada. Marca a janela. Marca a janela, Valby. Marca a janela, Valby. Os dois tão aqui. Eu falei. O que tá vindo? Eu falei. Meu Deus, cara. Ainda resta um agente inimigo vivo. Espera, espera. Siga um segundo. Siga um segundo. Siga um segundo. Siga o caralho, porra. Cara, eu tô com muitaça, mano. Pisa com queijo é meu peru, meu irmão. É que é de ferro, meus pais. Você jura, Rafael? Como que faz? Eu não vejo uma foto de cara dronando, não. Pra mim, se eu pegar a Twitch, tem mais no meu papel. Não. Por ajudar, cara, rapaziada. Vamos ganhar esses caras aí. Que esses caras estão dando balinha cagada. Vocês não gostam de balinha cagada, não. Você é minha arranha. E você não escutou. O Valmir, pra que testes se eles já ganharam lá embaixo? Ah, é mesmo, né? Muito bem. Er Raul, pra que pedido. MINISTER NÃO Ta, a, 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 tch Ferroja! Fara Boca, Raul! Ferroja! Pior!!! Eu não me digitalizo! Falou! Eu, pla. E é isso meu ron, rei, o ralho número de proveito. Ah toma o choquinho aí, seu baitula! vim pegar meu drone, vem! Ah é. Ah, o cara... O cara tem que pegar o drone pra ele, viu! Ok, eu vou escutar minha pelixa de maconha! Ah não véi, só tem música ruim nesta porra! Ele mata a música dos muitos outros! o bagulho é chutar mano braun tá ligado agora é a série a família brasileira dos contra o mundo o cara é o controle dando palco aberto ali o mr coelho Ah, os caras ta tirando a gente, fazendo spawn kill, não reforçaram o sapão. Eles não reforçaram o sapão não, pai. Cala a boca, Rafael. Vou espirrar. Se quiser que acione o lyon, é um safado. Tem ninja aqui em cima ainda? Sei lá, mas é só dançar. Tchau, eles montaram. Aqui em cima é nosso, parceiro. Por que não vou abrir o sapão não? É. Palavras apenas. Palavras. Aqui na sala de jantar. Boa. Pode entrar. Acho que eu não escuto não. A tua costa? Nossa. Ó o vento. Vamos ganhar desses botes, sério. Ó, meu strength, viu? Strength de bosta, hein, rapaz? Vamos ser sinceros, hein? Não, ele... Meia hora que ele tava lá em cima, ele não abriu o sapão. É, um avaninho, rapaz. Olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. O que? O Valmico tá comendo. Alguém tem que começar a... A... A novenação. É porque eu gosto desse mapa. Pega a Milt aí, pega a Milt aí. Pega a Milt aí, pega a Milt, Jäger. Troca o vídeo pelo Jäger. Troca o vídeo pelo Jäger. Vígio pelo Jäger, isso. Pega a Milt aí, Milt aí, Milt aí, Milt. Boa galera. Milt, Milt? Milt, Milt. Milt, Milt. Milt, Milt, Milt. Milt, Milt. 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 Milt, Milt. 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 Milt, Milt. A gente não vai perder para um cara que chama pizza com queijo doze. E a senhora coelho não, né? Okey. Senhora coelho. E pizza com queijo. O que você tá vendo senhora coelho? Ali o último. Tá ligado, né o cara? Miss Bang? Ah, tá. Eu não sei inglês não. Não sei, não. Mas coelho eu sei não. Não achei porque o cara... Não sei coisa... É. Pensei que... Que coelho em inglês fosse lebo. I'm ready to... Esse peixe. Não, então cat é dog, dog é cat. Ah, tá. Entendeu? Não, pensei que cachorro em inglês fosse vira-lata. Não, cachorro em inglês é cat. Eu falo trabalheiro então, vamos lá. Vivo lixo e porra, cara. Fica alguém ali naquele... quê? Ô filha da puta. Peguei o drone, peguei o drone. É, mas se a hora de me dar cinquenta eu tiro pra pegar o drone. Tá valendo. Que pariu. Já bota um tweet aqui atrás, aqui ó, Raul. Não, não, aqui Raul, aqui Raul, pros caras não tem mais tá. Nossa, eu ouvi o copo dela caindo. Tá cheio de carinha atrás. Tá cheio de carinha. Deixa aqui. Ele vai tentar termitar aqui a deguinha. Aí o multi coloca o multi aqui e quebra ele. Hum, tem coisa. É só queimar aqui nem eu. Eu sou foda, que é meio. Preciso de ajuda, o cara tá aqui ó. Tô com drone aqui ó. Hum. Não dá, o cara abriu o teto, velho. Olha o cara aqui, mano. Ah mano, esses caras jogam muito, velho. Ah mano, a gente tá lá em cima marcando, cara. É isso que eu tô falando. Eu não podia queimar porque a gente tava marcando. Marquei, Rafa. Marquei, Rafa. Marca aqui, Rafa. Lá você é da escada lá embaixo do objetivo. Não é da escada lá embaixo. Não é da escada lá embaixo. Vai não, Raul. O que é lado que pô é essa? O que é lado que pô é essa? Esse é um 2, velho. Primeiro bug é a Ashe e a Dermite. O que eu tô falando é Ashe? Tá flantando lá. Por que você tá na tira deles? Porque eu não quero, eu quero mais a NAC4. Vão te bangar. Vão te estuprar vivo. Boa. Resta um inimigo. É um bug, ele vai estar com a 12 aí que se f***. Atrás, tu atrás. Só corta, gente. Cês não deixaram eu escutar. Cês não deixaram eu escutar. Tinha um laser. Tinha um laser. Não sei o que que ele tá falando aí. Ele vai te comendo a 12. Ele vai te comendo a 12 aí não escutando nada aqui. Quem falou de alguma Ashe aí atrás? O cara fala... É, cês tava falando um monte de coisa aleatória. Jogou uma Ashe aí atrás pra te comendo a 12. Ué? Mil coisas aleatórias falando aí. Porra, porque antes que era só o Thermite na frente. Nem tem. Nem acho que os cara falam. Não, não. Não, não. Segundo o volume, o cara é muito bom. Eu não tenho não. Precisamos encontrar a bomba. Vou trabalhar amanhã ou não? Amanhã vou, mano. Mas eu só volto... Aí eu não vou jogar a semana não, vou. Tá em casa não. Não tem se vai jogar a semana toda. Você vai trabalhar amanhã. Ah tá, eu vou pô. O drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Caralho, o cara metendo bala ali no buraco de drone. Vai tentar pegar uma coisa. O drone localizou uma bomba. Eu vou deixar o drone aqui na cozinha. Tem ledger, um elo... Oh, os caras estão full trap, tá? O drone não é deles. O drone é um em 10 segundos. 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 doido. 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 O Rafael tá sentindo tudo meu peido. Eee? Tinha a cobertura! Tive carregando. Oxe. Como que tu não vai? Kupar, não pá... Não para, não para, não para não. ó tem que ter um galera tomou cuidado aí ó ó aqui ó aqui em cima tá cheio de capcom eita você tá metendo coisa aí o que eu quero que eu quero que eu quero que eu quero que eu acho que o outro um cara aqui ó meu deus que a galera pegou a mão do cara e aí 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 o desativador não está mais sob sua guarda mano tem ninguém no bombe irmão é o cara ali e eu vou dar o tiro no cara tem dois na minha frente aos quebram o carro de cama atrás de você tem um que é criado o que é que tava lá embaixo aqui tá aqui tá aqui tá aqui ó aqui olha a pessoa entrou 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 meu deus bota imbecil é louco o marco então em vez de reclamar o 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 você gostava desse mapa Valmir mas o Valmir assistência não é que o Valmir você se assanha hoje eu bati um punhão lá no Brasileiro e foi bom Volta aí aí pode muito bom só mulher bruxa bota aí no tomar no cu mesmo